tudo bem com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui no canal o dia começou cedo hoje meu povo já fiz uma tampada de coisa que hoje não gravei pra vocês e tal agora subindo aqui por essa estrada que é aqui dentro do sítio mesmo olha que lindo pra vocês ver e nós plantamos muitas abóboras até gravei pra vocês e eu tô vendo aqui ver como é que tá as abobrinhas já começou a crescer e é isso aí vamos embora a gente planta espalhada abóbora em todo quanto é lugar né aproveitando todos os espaços que tem olha como tá lindo esse pezinho aqui bota deixa no meio do mato né no meio do mato por quê porque tá na época de chuva aqui gente e nós não dá conta tá limpando tudo não vai limpando pra não deixar crescer né mas olha aqui como que tá bonito ali tá crescendo mais ali pra cima aqui tem um um pézinho de quiabo ó o pézinho de quiabo ó gente ó tá bem grandinho mas eu plantei faz uns 15 dias que eu plantei um monte de mudinhas de quiabo de semente né vamos ver se nasceu vou dar uma olhada agora porque as galinhas estão soltas tá comendo tudo e pra vocês esse período de chuva é muito abençoado né mas o mato as ervas daninha elas crescem com força elas crescem com força ninguém dá conta é o tempo inteiro com aquela maquininha de corte cortando podando mas o mato vai crescendo tá tem mais um pé aqui vamos ver junto vamos aqui gente uma florzinha aqui tá cheia de abelha lá dentro ó tá dando pra vocês verem eu não sei se tá dando pra vocês verem não bastante flor já deve ter abobrinha aqui pelo mês gente já deve ter eu adoro abobrinha ralada verdinha aqui ó olha aqui falei que já tem já tá estragada essa tá vendo caso da chuva chuva muita chuva né tá estragando foi só esses dias diasinho de sol mas antes tinha chovido bastante ó tá tudo assim ali tem mais flor aquela flor ali o povo come viu gente o povo come elas tá cheinho de flor tá na horinha de dar uma limpada aqui olha aqui aqui flor e muita abelha também ali tem mais flores aqui no meio aqui deve ter mais abóbora porque eu não tô vendo que tem bastante flores aqui viu eu saio para ir olhar as coisas os cachorros vem tudo atrás gente é uma pilha de cachorro vocês ignorem aí meu rosto que eu acordei não faz muito tempo eu fiz café já já cuidei dos bichos tudo das galinhas dos cachorros de culto aqui aqui tem milho olha como tá bonito nosso pezinho de milho esse aqui tá plantado fora da lavoura né vocês tão vendo né que ali é um barranco lá em cima é capim e a gente sai aproveitando tudo todos os espaços aqui do sítio para plantar gente ó tudo isso aqui é tudo melhor como tá lindo aí aonde tem estrada nós vamos seguindo plantando milho aqui dentro do sítio e todos os espaços você imaginar tem da lavoura e tem esses né fora e a gente vai plantando a gente plantou também bucha esse ano muita coisa a gente plantou tá tudo espalhado gente só que o mato tá a terra é muito boa né muito fértil e aí o mato cresce com força olha a cachorrada esses cachorros gente tá vendo o peri é mal humorado que é aquele lá aí tem a lesse e o geló olha aí o geló deve ter uns dois meses chegou agora no sítio uns poucos dias a lia e aí eu vou andando eles vão andando tudo junto e aí o pézinho de milho vou mostrar de cima para baixo para vocês verem que bonitinho que fica olha aí gente ó fileirinha deles ali a estrada faz uma curva ali a estrada faz uma curva e ele sai acompanhando a curva da estrada olha só como é que tá nosso dia hoje um dia nublado tivemos uma noite inteirinha de chuva meu povo mas uma chuva muito boa chuva leve gostosa ali atrás é pasto o geló geló dá oi para as pessoas geló geló quer dar oi para ninguém eu aproveito já vou fazer uma caminhadinha né aqui dentro do sítio porque se a gente deixar correr assim à vontade e a gente vai ficar gravando o tamanho de um balão gente eu aproveito já para fazer uma caminhadinha já vou juntando o outro agradável já que eu tô vindo olhar as coisas aproveito né aí já trago os cachorros para caminhar trago tudo para caminhar e eu já tô cansada olha aqui matos e mais matos a deus gratidão deus do todo universo tudo é bom e maravilhoso né a gente tem que saber ser grato a deus por tudo quando a gente sabe ser grato a deus parece que as coisas fluem de uma maneira extremamente incrível na nossa vida né aí às vezes a gente deixa de ser grato por uma coisa tão pequenininha né então como é que a gente vai se aprender a ser grato quando a gente tiver mais não é verdade a gente tem que aprender a ser grato com as coisas pequenas que as grandes sejam acrescentada não é verdade pois é alguém sabe o que é isso aqui alguém que já morou na roça conhece isso aqui essa sementinha e aí alguém que já morou na roça conhece isso aqui gente é mamona mamona quem conhece deixa a gente comentar aí a nossa estradinha aqui do sítio ela é muito inclinada olha que lindo muito inclinado ó eu cheguei aqui em um ponto mais alto mais alto não já tem um pouco mais alto para frente mas ó eu vim por essa estrada que tá aqui atrás de mim tá vendo daqui olhando assim parece que ela é retinha mas ela tem uma inclinação bem grande viu gente ó por isso que quando chove muito é ruim para gente sair daqui e esse ano esse ano devido a a quantidade de chuva tá tá nascendo aqui bem aqui ó aqui onde eu tô é pedra cês tão vendo ó pedra só pedra mas bem aqui nesse meio das pedras tem uma nascente e ela e quando começa a chover bastante assim ela brota não é todo ano que ela brota né ó mas esse ano sempre que chove bastante ela brota isso aqui quando tem muita água fica ruim para passar aqui o carro desliza é uma coisa assim tremenda olha a água água sai de dentro da terra gente deixa eu mostrar para vocês aqui para você olhando assim ó você pensa que é água água normal né água de chuva mas não é ela brota daqui ó ela saindo do meio das pedras ó vem de estrada abaixo tá vendo por enquanto tem pouca água mas quando tem mais água do que isso aqui atrapalha e muito atrapalha e muito porque aqui ó ó ali embaixo é onde eu tava lá lá embaixo ó e aí a a a estrada é inclinada e quando chega aqui ó ela pega esse esse melaceiro aqui aí pronto dá um trabalho danado para gente passar aqui gente que coisa linda que tá nossa plantaçãozinha de soja ó alguém já viu o pezinho de soja na vida ó olha aqui ó olha aqui que coisa linda tudo agradecido por causa da chuva e é uma área tão bonita gente olha aqui deixa eu mostrar para vocês nosso plantiozinho de soja olha que coisa linda tá vendo e essa aqui é uma área grande viu gente só que aqui daqui desse ponto que eu tô só consigo mostrar ver esse tanto aqui para mostrar toda essa terra eu tenho que subir lá no alto lá no fundo onde tá aquelas árvores ali aí eu consigo mostrar mas daqui eu não consigo não mas eu queria dividir com vocês olha coisa linda esquecer Lia? Lia saia daí olha editar lindo demais cinema tá ela não tinha mostrado para vocês a soja esse ano ó é o primeiro ano que estamos plantando soja aqui no sítio olha só tá lindo demais sabe que a ao tá não tudo lindo Giló, não vai que você se perde nesse meio Vem pra casa Aqui no meio da natureza Que eu vou finalizar o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já pode entrar Deixar seu joinha Ele é muito importante pra recomendação do canal Compartilhar esse vídeo Com outra pessoa pra nos ajudar A continuar aqui dentro da plataforma E ter uma boa recomendação pelo Youtube Então se você gosta de vida na roça Vida no campo Simplicidade, você tá no lugar certo Tá bom? Beijão, fiquem com Deus E até o próximo vídeo